Riscaram o fuck satã, fuck gods Ou seja, aqui tá uma disputa muito sinistra Lucifer Power, 666, a cruz inversa do anticristo, mano Cara, aqui tá tipo um altar de magia, de feitiço, eu não faço ideia Ai, ai, caralho, que que foi isso, mano? Que barulho que foi esse? Eu não vou fazer ele não Nesse vídeo, pessoal, nós vamos visitar um hotel que tá abandonado há muito tempo É o hotel de Munchico, algo assim do gênero Vamos eu e o mano Ronaldo, vamos ver o que que se passa por lá Preste atenção em todos os detalhes, porque eu tenho certeza Vamos passar a câmera em algum lugar e vai ter alguma coisa lá Que a gente não vai perceber na câmera Mas durante o vídeo o pessoal todo vai perceber Assistam o vídeo muito atento e coloquem no minuto do vídeo Que aparece algo muito interessante Assistam o vídeo com muita atenção Pessoal, hoje nós vamos num hotel muito sinistro que tem aqui na região Um hotel que já não vai lá pessoas há muito tempo E é um hotel gigante, gigante, gigante E ele fica um pouco distante Por isso vamos fazer uma expedição bem agradável Cara, eu tô muito curioso pra saber como que vai ser isso lá Me acompanha pelo caminho e vamos ver como é que vai ser Estamos aqui, eu e o Ronaldo acabamos de chegar no hotel Mano, eu nem acredito meu Da estrada quando nós vimos, tipo, surpreendente Cara, surpreendente, meu, surpreendente A gente não faz ideia Meu, mostra pra eles Pessoal, é muito grande Olha, a gente tá no meio de um pinhal É muito sinistro Olha ali, mano Isso tá muito brutal É um hotel muito grande Será que a gente consegue subir na barra de cima, Ronaldo? Cara, é isso que a gente vai fazer agora, mano Vamos fazer isso, mano Pessoal, vocês não tem noção de como isso é gigante Olha só, mano E eu acho que vai ser muito sinistro a gente entrar naquelas salas que tem ali em cima Eu tenho muito receio disso Mas nós vamos entrar e vamos explorar aquilo tudo Pra ver o que se passa Minha ideia é ir naquela parte de cima ali, ó Que é tipo uma cobertura do hotel É um hotel que nunca foi terminado, né Ele tá aqui abandonado E vamos ver o que se encontra lá por dentro Esse hotel aqui é o hotel do Muxito Sim, é um nome engraçado E olha pra esse desenho aqui, mano Ignorem a parte de salsicha E foquem nessa parte de cima aqui Muito boa Olha esse desenho, mano O grafite aqui é muito espetacular Muito diferenciado, cara E só dá muita, muita vontade de entrar lá dentro E ver o que se passa em todos os andares Vamos entrar aqui agora no hotel, pessoal Olha só Tem essa entrada, cara Isso é muito estranho Eu vou tirar os óculos pra eu poder ver bem tudo que se passa por aqui Mano, ele tá muito mais limpo do que aquela fábrica que nós fomos Que tava repleto de cocô de pombo Isso aqui pelo menos não tem nada de cocô de pombo Mas é muito, muito grande Olha esse corredor atrás de mim Mano, só vamos explorar Vou colocar a cama virada pra frente Tem alguém aí? Olá Não quero incomodar Se tiver alguém aí, nós vamos embora Olá Mano, é muito assustador entrar nisso aqui sozinho Olha o erro que isso dá É Olá Mano, é cada sala um arrepio na espinha Cada sala dessas é um arrepio na espinha Meu Deus É os corredores É os corredores tipo Não é um corredor bem apertado Mas é um corredor bem diferente, mano Tá, chegamos aqui no final Eu acho que já podemos voltar Caramba Ai, 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 ai Caraca, que foi isso, mano Que barulho que foi esse Eu não vou ficar fazendo isso, não Caraca, mano pessoal eu não sei o que se passou ali eu sei que eu tô chegando imagina uma bola de 300 quilos correndo aquele lado já não vou eu comecei a subir olha mano cara subir aqui é muito surreal me acompanhe nessa subida cara olá tem alguém aí se tiver alguém aqui eu vou embora olá não quero incomodar ninguém mano esse grafite são muito bom cara tô com medo de novo nesse corredor eu tô muito medo de nesse corredor tipo é um hotel que não tem elevador são várias suítes olá tem alguém aí se tiver alguém vou me embora aqui é um quarto tipo a suíte dos quatro quatro aqui o banheiro parece exatamente e aqui cara dá acesso para o outro quarto olá o recado é muito sinistro tem buraco aqui mano sério eu tô com muito medo de andar por aqui tô com muito medo de andar por aqui mano apesar de estar de dia dá muito receio isso aqui vai fazer tipo uma guerra de paintball vamos ver pessoal vamos tentar chegar naquela porta ali do outro lado eu tentei mas não foi possível foi um barulho muito grande olha o ratatouille mano as fichações deles aqui são muito boa e muito bom os grafites do cara olha cara eu sei que isso não se faz de grafite mas os caras são muito bom no que fazem são muito bons mesmo que fazem eu espero que não tem ninguém aqui hoje fazendo nada disso olha 284s 2845 2845 deve ser uma facção não sei mano pessoal fiquem prestando muita atenção no vídeo em todos os detalhes prestem atenção em todos os detalhes em tudo que aparece se aparecer alguma coisa estranha tem algum número algum dizer algo algo escrito escreva nos comentários o minuto que isso apareceu para a gente poder analisar isso junto eu tenho certeza que tem muita coisa bizarra muita coisa estranha que nós vamos encontrar nesse hotel aqui de monchito mano então prestem muita atenção em tudo que vocês vão ver nesse vídeo vamos aqui nessa parte da escadinha pessoal lá aqui seria um elevador pessoal aqui seria o elevador que eu estava reclamando que não tinha elevador jardas 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 extrema ok quase extrema galera estou com muito medo vamos voltar vamos subir agora a parte de cima vocês ainda estão perguntando cadê o ronaldo tio Viano? o ronaldo ficou lá embaixo que ele também está gravando o vídeo dele e tipo para um não falar em cima do vídeo do outro a gente decidiu subir separado para ver como é que vai ser isso mano olha logo de entrada tem logo essa cara redonda aqui nos esperando é muito de ser muito assustador mano isso é muito assustador ser ventura tem alguém aí não quer incomodar olá cara dá muito medo de chegar aqui tem muito cachorro latino olha o ronaldo então ronaldo cara é muito sinistro ronaldo é muito sinistro da muito medo subir aqui muito louco mano vou continuar é muito sinistro eu acho que todos os corredores aqui são iguais não muda grande coisa eu quero mesmo ir lá para o terraço para a gente poder ver o que se passa lá porque esses corredores aqui são completamente iguais já vamos subindo e vamos vendo o que que se passa por aqui nós chegamos mesmo na cobertura do hotel isso aqui é muito grande cara isso é muito bizarro olha isso cara isso é muito maneiro é muito maneiro todas as colunas estão pintadas e o prédio é feito de um modo antigo rústico cara eu acho que ele pegou fogo antes mesmo de ser inaugurado olha para isso está tudo preto tudo queimado olha só galera cuidado com deus love jesus um desenho muito estranho aqui uma cruz inversa novamente uma cruz inversa começou com cuidado olha agora fuck satan riscaram o fuck satan fuck god caraca 666 ou seja aqui está uma disputa muito sinistra lucifer power meu deus e aqui está as cruzes 666 a cruz inversa do anticristo mano dois pilares a cruz do anticristo 666 e aqui no meio um desenho muito sinistro uma estrela de cinco pontas com um círculo no meio cara aqui está tipo um altar de magia de feitiço eu não faço ideia está muito sinistro tudo isso aqui está muito sinistro lá atrás temos outro 666 olha ali e uma caveira do lado olha isso mano 666 a caveira cara isso aqui está muito estranho muito assustador muito diferente opa olha ali no game no like só tem uma coisa a dizer medo medo aqui parece ser uma cozinha mano a cozinha do hotel muito grande talvez sofres tanto que estrada prestem muita atenção fizeram churrasco aqui prestem muita atenção em tudo que vocês estão vendo pessoal ao mínimo detalhe parem o vídeo e escrevam nos comentários um minuto o que que vocês viram só falta mais um andar nós vamos lá pra cima agora e vamos ver o que que se passa nesse último andar cara eu vou passar por cima dessa suásco vou ficar aqui no meio que eu não acredito nada disso só vamos mano 666 pelo amor de deus mano pessoal infelizmente eu acho que nós não vamos conseguir ir pra parte de cima desse hotel porque tem aqui as escadas que são escadas de madeira e as escadas dali queimaram mano não dá pra passar dali pra cima olha só isso aqui parece ser uma espécie de bar algum minibar alguma coisa assim do gênero e nós temos acesso aqui a parte de trás da escada que está completamente destruída parece que ela foi queimada e aqui seria onde nós iríamos pra parte de cima que infelizmente a gente não vai ter como subir pessoal essa escada estava queimada que eu mostrei já e não consegui subir o ronaldo tá lá em cima mano o cara é muito parkourer ronaldo pode só mostrar uma visão pessoal que eu não consigo subir isso nunca bora lá vem cá pessoal vou mostrar pra vocês aqui em cima é muito lindo aqui em cima é muito lindo mesmo olha só pessoal nós já voltamos já chegamos em casa exploramos aquele hotel muito sinistro cara eu espero que vocês tenham curtido o vídeo deixem nos comentários se querem mais vídeos desse tipo que eu acho que tá funcionando muito bem a galera tá curtindo muito bem essa espécie de conteúdo aqui no canal comentem isso deixem um like que é muito importante obrigado mesmo a todos que assistiram um grande abraço fiquem bem